Olá, meu nome é Isabelle Campos, eu tenho 19 anos e estou aqui para contar um pouquinho da minha história. Eu acho que o meu texto é meio um pouquinho diferente pelo fato de que eu nunca realmente saí da igreja. Eu sou de perso-cristão, minha família toda basicamente é cristã e eu nunca tive um momento onde eu saí somente da igreja. Obviamente teve umas fases que eu estava um pouco mais afastada, mas não realmente tinha saído. Nunca me desviei totalmente, mas isso não quer dizer que minha vida foi perfeita com Deus 100% do tempo. Em muitos momentos eu já me frustrei com a igreja, já me frustrei com pessoas, porque eu acho que isso é completamente normal. Então, pelo fato de eu nascer em família cristã, sempre tem um pouco aquela pressão de, tipo assim, eu preciso estar nesse caminho super certo, não posso desviar porque minha família inteira está vigiando. Então, eu acho que muitas pessoas passam por isso, só que é um pouco, não é tão falado, porque os que mais são ouvidos são aquelas histórias de superações gigantes, o que é ótimo, o que é muito bom também. Mas eu acho que muitas pessoas da igreja ficam com medo de contar o seu testemunho e não ser nada demais pelo fato de nunca ter realmente saído da igreja, mas ainda assim ter passado por muita dificuldade dentro da igreja. Eu não consigo nem contar as vezes que eu me frustrei com pastores e pessoas da igreja, porque pessoas são falhas. E eu acho que a minha história, o meu testemunho é exatamente sobre isso, sobre eu ter aprendido a lidar com o fato de que eu não estou por aqui por pessoas. Eu estou aqui para Jesus. E eu acho que o momento onde eu percebi que eu queria mesmo ficar aqui é quando eu tive uma célula para liderar e quando eu tive pessoas para cuidar. Porque aí eu percebi que não se trata só de mim, se trata de outras vidas, sabe? Deu seu exemplo para outras vidas. Jesus também não caminhou sozinho. Ele tinha 12 discípulos. Então, eu acho que muitas vezes a gente leva a nossa história como se fosse só a nossa história e a gente vive no nosso mundinho, sendo que tem outras pessoas também, sabe? E são vidas que a gente precisa influenciar e chamar para Jesus e mostrar para eles que não é tudo um mar de flores nascendo em berço cristão. E eu acho que são pontos de vista diferentes que a gente pode mostrar, sabe? De superações, voltas para Jesus e não necessariamente voltando para a igreja. Você não precisa estar voltando para Jesus e ter saído da igreja. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a minha história se resume a uma menina que aprendeu quem é Jesus de um jeito um pouquinho diferente, eu diria. E que hoje em dia está aprendendo o que é realmente ter uma identidade em Jesus, sabe? E sem depender de pessoas de fora e realmente você ter uma vida diretamente com Deus. E sem depender de pessoas de fora e realmente você ter uma vida diretamente com Deus.